Senhor empresário, o seu trabalho principal não é estar ocupado com as operações da sua empresa. Não é cuidar do dia-a-dia da empresa. Às vezes ainda precisamos de fazer isso, mas esse não é o nosso trabalho principal. O meu trabalho principal é exatamente subir no organograma e posicionar-me o máximo de tempo possível ao nível da decisão estratégica. E a decisão estratégica é exatamente decidir, entender as finanças para tomar decisões, entender o marketing para tomar decisões, entender o processo comercial para tomar decisões, entender os recursos humanos para tomar decisões, entender eficiência operacional para tomar decisões. Ou seja, é entender o que está a acontecer, isto passa por gerar dados e digerir dados, e poder tomar decisões. Por isso é que eu digo que o controle de uma empresa passa exatamente por isso. definir objetivos, planear, saber acompanhar o resultado, seja contabilístico e financeiro, seja em termos de medição operacional e sermos produtivos.